Pega esse lado aí. O Bill desenhou o suporte dos degraus. O Jesse já fez todo o corte. Agora é só eu colocar aqui no chassi e vai encaixar como um quebra-cabeça. Como a gente sabe que a picape tá nivelada, é assim que a gente quer. A gente vai nivelar lado a lado. Assim a gente sabe que esse suporte e esse estão perfeitamente nivelados. Ou seja, as barras estão iguais e tudo foi feito idêntico. E tome martelada no ouvido. Só observando pra ver se não vai sair do lugar. A gente vai colocar uma prega em cada ponta. Depois a gente avança e começa a pôr as outras peças no suporte. Quando a gente põe o suporte da suspensão, a gente não pode deixar nenhuma folga. O que eu vou fazer agora é fazer todos os furos por fora parafusar totalmente justo. Eu vou abrir todos os furos por baixo e vou parafusar bem justo antes de qualquer coisa. Depois, quando tiver tudo super apertado, aí a gente solda isso e sabe que vai ficar exatamente como deveria. Esse tipo de picape tem muito torque e muita potência. Por isso a gente prefere usar esses pivôs grandes pelo visual e pela força. Eles são feitos para aguentar tudo o que a gente quiser e essa peça é fundamental. Um truquezinho que a gente faz é colocar um calço pequeno bem aqui, que é feito de chapa de metal antes da gente colocar os suportes. Por isso, depois da pintura, o calço vai pegar a extensão da pintura dos dois lados. Beleza, agora que o suporte está aqui, com os pivôs, os parafusos, só falta terminar a solda aqui. E depois, a gente começa a fazer as barras das quatro hastes traseiras. Suportes ok já com os pivôs. Agora a gente precisa medir as barras, assim a gente sabe o quanto cortar da barra do braço oscilante de cima e da de baixo. Um metro e setenta. Agora é só cortar. Geralmente, a gente corta de dois em dois para garantir que fiquem do mesmo tamanho quando eles vão juntos. Ficam 100% exatos e 100% seguros. Eu vou colocar no entalhador aqui e vou criar a marcação para as buchas se encaixarem e ficarem totalmente bem soldadas. Isso aqui é um pouco complicado. Eu corto um centímetro a mais do que eu preciso e faço uma marca exatamente onde eu preciso. Daí, eu coloco no entalhador e consigo ver a marca. Eu avanço para conseguir o entalhe. E eu sei que os dois vão ficar perfeitos. Quando eu puser na peça, os entalhes vão ter exatamente o mesmo ângulo em cada um. Agora dá para ver que encaixou chanfrado para entrar com a solda. Vai ficar com um visual exato. É isso que conecta o eixo traseiro ao chassi. Mas essa é a estrutura que permite que ela suba e desça, deixando alinhado e 100%. O que eu vou fazer agora é juntar essas duas partes. Eu vou tirar essas duas, vou fazer um encaixe. Depois, a gente solda tudo no encaixe. Agora que está tudo soldado, a gente sabe que as duas barras menores estão idênticas, as duas barras longas idem e os suportes também estão idênticos. Isso deixa a suspensão direta e reta. A gente terminou os suportes de baixo e já preparamos as quatro hastes da Denali 2020. Agora o Tim vai começar a fazer o encaixe das bolsas. Eu tenho que começar as bolsas. A gente pôs essa peça no tubo e grampeou. Assim a gente sabe que as superfícies estão retas. E eu vou ter o necessário para começar a fazer os tubos para segurar isso. Gostou do brinco do nariz? Eu coloco um... Marco a parte de baixo e vou cortar e usar isso como molde para fazer as outras quatro de trás. Tá bom assim pra frente? É assim que tem que ser? Ficou muito da hora. Eu acho que assim vai dar certo. Instalar esses apoios verticais pode parecer fácil, mas tentar alinhar eles é bem difícil. Pra acertar a rotação é... É tudo no olho. A gente tem que deixar todos esses tubos alinhados do mesmo jeito, de lado a lado. Assim tudo fica simétrico. Ficou muito legal. A estrutura tá pronta para os suportes de trás. Agora a gente começa a fazer os tubos pra apoiar essa parte do chassi. Esse é um visual no estilo da X-Tensiva. A gente sempre leva um tubo redondo do chassi até o encaixe traseiro. E do encaixe traseiro até o eixo. Uma das coisas boas desse projeto é que eu me identifico com ele. Eu entendo o que esse cara quer pra esposa dele. Ela quer ter uma das picapes mais elevadas. Além disso, ela quer uma picape única, não dessas que a gente compra na loja. Eu já passei pela mesma coisa. A gente quer algo maior, uma coisa um pouco diferente. A gente também quer que a galera fale... Cara, quem fez isso? É por isso que eu não quero ter pressa. Eu quero dar o que eles esperam. Eu não curto essa proteção preta da Denali. Então o Juan vai pintar ela de branco pra combinar com o resto da picape. Eu vou tirar todas essas peças de plástico, tudo que tem essa textura preta. Eu vou pegar, lixar, preparar e pintar da mesma cor da picape. A gente vai deixar as peças da cor da Denali. Muita gente pensa, ah, fácil, é tudo branco. Mas o branco tem muitas variantes. É a cor mais difícil de acertar. Tipo, nessa picape aqui é tudo branco sólido. Mas tem preto, azul, verde, amarelo. Tudo isso faz a diferença na cor. Na próxima cor é o vermelho oxidado. Mas parece laranja, não precisa mais do que uma gota. Tá bom, eu já fiz a minha parte. Depois que a gente puser essas peças no carro, deve ficar perfeito. O encaixe das bolsas e os tubos já estão instalados na Denali 2500. Você vai dividir isso? Esse? Eu preciso. Assim eu posso aproveitar a extensão do tubo. Agora estão o Tim e o John instalando todos os tubos para dar um pouco de estilo e de força. O que a gente vai fazer agora é instalar os tubos cruzados que vão de um lado para o outro, de um encaixe da bolsa até o outro. E eles vão se prender bem no meio. A mesma coisa por aqui. A gente tá fazendo isso para dar um apoio para os encaixes das bolsas, já que eles ficam tão longe do chassi. A gente tem que dar apoio para impedir que elas saiam do lugar. A gente vai fazer exatamente a mesma coisa aqui no eixo. A gente tem que dar apoio para as bolsas de ar. E depois disso, a gente vai fazer a barra central. Eu imaginei que isso fosse acontecer. Vamos ter que aparar esse lado. Agora dá para ver como ficou em cima. A gente vai pôr uma barra aqui e mais uma barra no fundo. A gente vai pôr uma barra suporte que o John fez e depois a gente faz a barra central. Esse lado ficou bem legal. Já posso fixar? Assim? É. Bom, eu deixo com vocês, já que tá de capacete. Tá ficando legal. Eu já fixei essas duas barras ligadas ao suporte das bolsas de ar. Agora a gente sabe que elas não vão correr para a esquerda ou para a direita, porque elas estão fixas no lugar com essa escora. E aí E aí E aí E aí Obrigado.